Yasmin descobriu que a filha de apenas dois meses tem um problema em uma das válvulas do coração. Ela precisa se consultar com urgência com um cardiologista pediátrico. Apesar de já ter o encaminhamento, a resposta que teve foi essa. Abre a boca, corre atrás, pede ajuda, vai para a rede social, vai para a televisão, porque não tem. Só o lado direito do coração do Arthur funciona. A mãe conta que o menino, de um ano e oito meses, já fez duas cirurgias. E precisa fazer mais uma. Só precisa, antes, passar pelo atendimento ambulatorial. Está com exames atrasados desde o ano passado, que é o eco e o eletro. A gente não consegue fazer pelo SUS. A gente está na fila esperando liberar esses exames. As cirurgias cardíacas em crianças pelo Sistema Único de Saúde sempre foram um gargalo aqui em Goiânia. Mas do início do ano para cá, a situação ficou ainda mais grave. Desde janeiro, a capital não tem mais nenhum especialista em cardiologia pediátrica cadastrado no SUS. Exames importantes, como o ecocardiograma, também não são feitos mais. Esta médica explica que a consequência disso é que as crianças estão morrendo antes mesmo de ter um diagnóstico. Antigamente, a gente tinha uma luta porque a gente estava vendo crianças morrerem com o diagnóstico nas mãos, sem conseguir a cirurgia. Hoje, essas crianças estão morrendo sem mesmo ter o diagnóstico. A gente teve aqui um fenômeno inédito. Houve uma redução da nossa fila cirúrgica, não porque a gente melhorou a resolutividade nas cirurgias, mas porque a gente piorou a alimentação dessa fila. Nós pioramos o diagnóstico. E são muitas crianças. Segundo dados do SUS, uma em cada 100 nasce com algum problema no coração. Só em Goiás, seriam 6 mil por ano, segundo as estatísticas. É o caso do filho do Fernando, que acabou de nascer e tem um problema grave no coração. O menino está na UTI, precisa fazer uma cirurgia e sequer foi atendido por um especialista. Não tem como a gente esperar. Como você vai esperar se está na UTI? Não tem como. Então a gente precisa de uma ação, de alguém olhar por nós, porque não tem cabimento. Essas crianças estão morrendo. A médica explica que a fuga em massa de profissionais aconteceu desde que a tabela paga pelo SUS passou a ser insuficiente para cobrir os custos. Um ecocardiograma, por exemplo, custa em torno de 120 reais, mas o SUS e a prefeitura só pagam 90. A tecnologia encareceu e a fonte pagadora, o honorário, ele não acompanhou, pelo contrário, ele retrocedeu. Para quem depende do SUS, tem uma criança cardiopata e não tem plano de saúde ou condições de pagar consulta particular, a única solução tem sido a caridade. Marta e Eliade são mães de crianças que tiveram problemas no coração. Elas montaram um grupo que reúne e apoia outras famílias que estão na mesma situação. A gente une forças e a gente, uma vai arrecadando, arrecada um pouquinho aqui, outra ali e vai pagar uma consulta para essa mãe, a gente paga ecocardiograma para essa mãe para poder chegar a esse diagnóstico. Eu fico assim, estarecida de ver mães nos procurar, né, angustiadas, com os filhos nos braços, chorando, ao ponto das crianças descompensar, né, tal gravidade que elas têm no coração e à espera do sistema imunico de saúde. A Yasmin conseguiu uma consulta para a filha com a ajuda do grupo, depois que a menina teve uma parada cardiorrespiratória dentro de casa. Ela teve que ser reanimada pelo pai, eu pensei que eu ia perder ela dentro de casa, sem poder fazer nada, sem ter nenhum tipo de socorro. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma consulta para a filha com 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 a filha.